A vítima está neste Fiat Toro Branco, que para em frente a uma creche municipal de Santo André, no ABC Paulista. Ela é a diretora da escola infantil. O bandido sobe à rua assim que o carro estaciona. Ele caminha tranquilamente e senta na calçada. Espera atrás de um veículo para não chamar a atenção. A mulher fica quase dois minutos dentro do carro. E assim que abre a porta, o criminoso se levanta e ataca. Ele exige a chave do carro e aponta a arma para a vítima. A diretora resiste, chega a lutar contra o bandido que tenta puxar a bolsa dela. O ladrão dá uma coronhada na cabeça da vítima que cai no chão. Ele chega a disparar a arma, mas o tiro não pega. Estava já de saída para trabalhar, de repente eu escutei o tiro, o barulho, pensei que fosse uma bomba. Aí de repente eu escutei aquele barulho, como se fosse uma queda no chão. O criminoso ainda chuta a diretora que está caída. Quando eu olhei, ele estava batendo nela, estava espancando ela, puxando o cabelo dela. Depois de conseguir arrancar da mão da vítima a chave do carro, o bandido entra no veículo e foge. Eu achei que ele fosse passar o carro por cima dela, mas não. Ele desviou ela e saiu muito rápido em direção para baixo. Da Tena, o criminoso saiu aqui desta viela, que fica bem em frente ao portão principal da creche. A vizinhança contou que a diretora estacionava o carro sempre ali, onde o Fernando Rosa mostra para a gente. Assim que a vítima chegou, ele subiu à rua e ficou esperando na calçada, pelo momento certo de agir. Ele levou o carro com tudo, tudo que estava dentro do carro ele levou. O crime aconteceu por volta das 7h15 da manhã, momento em que os pais ainda estavam deixando os filhos na creche. A gente ficou com muito medo, muito assustada, a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer. As mães, os pais deixando os filhos nas escolas e os próprios funcionários da escola. A diretora foi levada ao hospital por uma viatura da polícia militar. Ela já teve alta. Depois de que tudo aconteceu, as pessoas saíram correndo de dentro da escola, chorando, muito aflita, todo mundo muito aflito. E ela muito abalada, né? Ela estava consciente, a gente logo queria saber como que ela estava. E quando a gente percebeu que ela estava bem, a gente ficou com o coração mais tranquilo. Foi desta viela que o bandido saiu para tentar assaltar a diretora desta creche municipal de Santo André, no ABC Paulista. Ele queria o carro da vítima, um Fiat Toro Branco que estacionava todos os dias ali, segundo moradores da rua. O ladrão estava armado e, durante o ataque, chegou a atirar. Da Tena, assim que ouviram o disparo, os moradores saíram para ver o que estava acontecendo. Encontraram a diretora da creche ferida na cabeça. Ela havia levado uma coronhada e estava sentada aqui na rua. Felizmente, o tiro não a atingiu. Eu ouvi o disparo antes de sair de casa, ouvi o estampido, mas não associei a disparo de arma de fogo. Eu estava saindo para levar minha filha à escola. Quando eu saí, eu já vi uma moça caída no chão. Procurada, a diretora preferiu não gravar entrevista, mas contou que levou oito pontos na cabeça devido ao corte provocado pela coronhada. A polícia acredita que o bandido já estava monitorando a vítima. Pelo que dá para entender pelas imagens, ele estava esperando ela. Acho que a vítima já era escolhida. Ela sempre estaciona todos os dias aqui. Então, por isso que eu imagino que ele estava esperando já ela para que a vítima foi escolhida mesmo. O criminoso ficou sentado na calçada por quase dois minutos, esperando a diretora sair do carro. Quando ela desceu do carro, ele fez a abordagem. No primeiro momento, parece que ela ia entregar o que ele queria, mas parece que ele tentou puxar a bolsa dela. E aí, eu ouvi uma reação. Parece que ele agrediu, e em seguida teve o disparo. O bandido usava máscara. Mas imagens das câmeras de segurança da creche podem ajudar a identificá-lo. Elas já estão com a polícia. O criminoso estava de mochila, usando uma camisa azul e um uniforme cinza de trabalhador por baixo. Eu estava com roupa de funcionário, com roupa de trabalho, aparentemente, uniforme de trabalho. Acho que para se disfarçar, talvez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.